E aí galera, Christian Cardarelli aqui com vocês de novo, bem-vindo a mais um vídeo de sexta-feira. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, viu? Hoje eu vou tocar o solo fantástico da música Summertime, da Janis Joplin, mas antes eu preciso contar algumas curiosidades por trás dessa música incrível. Cara, você sabe que essa música não é da Janis. Essa música não é da Janis, essa música é de George Gerswin. George Gerswin era um compositor norte-americano, compunha músicas para Broadway, concertos, óperas ali na década de 30. Ele estava trabalhando uma ópera chamada Pudge and Bass. Certo dia, Gerswin assistiu uma apresentação do Coral Nacional da Ucrânia, de uma música popular de Ninar. Ele gostou tanto dessa música que ele criou a parte área da ópera dele, baseado nessa canção de Ninar, ucraniana. Nasceu aí Summertime. Essa ópera é de 1935, fez muito sucesso. Logo, logo se transformou num jazz standard. Todo mundo queria tocar, vários artistas regravaram. Dentre eles tem as versões mais famosas, como da Ella Fitzgerald com Louis Armstrong, Nina Simone, Billie Holiday. Summertime foi reconhecida como a música mais regravada na história da música, com mais de 38 mil versões. Eu já vi a artista pegar uma música e fazer uma versão doida. Mas a Janice Joplin pegou pesado com essa música. A versão maravilhosa, que show, que voz. Ela bota um sentimento nessa música, que é de arrepiar. Janice gravou essa música em 1968, quando ainda estava na banda Big Brothers and Holy Company. Eu vou tocar agora o solo dessa música, solo maravilhoso do guitarrista James Gurley. Segura. Eu vou tocar agora o solo dessa música. 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 Uma música maravilhosa. Uma música maravilhosa, summertime, seja lá em qual versão for. Um grande abraço a todos e até a sexta-feira que vem. Eu vou tocar agora o solo dessa música. Amém.